Muita gente, eu sempre falo isso aqui, tá? Mas eu vou repetir porque sempre tem gente nova acompanhando. Ah! Muita gente reclama da mitologia em Valhalla, mas esquece do Kraken, esquece do unicórnio, esquece da roupa do Metal Gear em Assassin's Creed 2 e tal. São coisas totalmente diferentes. Ah, mas não é. São. Por quê? Porque nesses games antigos, isso é um easter egg. É uma homenagem, no caso do Metal Gear uma homenagem, no caso do Kraken lá, um easter egg e tal, a espada luminosa e tal. São coisas pontualmente feitas ali, duas, uma em cada game. Agora, o que é ruim em Valhalla é que isso é desacerbado. É só isso que tem. É isso que é ruim. Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, o Kraken, o Metal Gear, o unicórnio... Tem gente que nem lembra e tem jogador antigo que nem sabe disso. Por quê? Porque eram coisas pequenininhas, feitas ali ou ali, que você só achava quando você ia lá. O Cavaleiro Sem Cabeça, você entende? Hoje em dia, não. Hoje tudo que tem nos games da franquia, tem luz, tem raio, tem fogo, tem... Tem vapor, tem não sei o quê, tem... Esse é o problema. Então são coisas muito diferentes. Mas geralmente quem gosta muito de Valhalla usa essa desculpa aí. Ah, mas antigamente tinha isso e a galera não reclamava. Mano, antigamente tinha e muitos nem sabem, até hoje. Você entende? Porque era coisa ali, 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 tão pequenininha, tal easter egg, tal... Hoje não, cara. Então são coisas totalmente diferentes, tá? São coisas totalmente diferentes. E quem geralmente... As pessoas que geralmente usam esse discurso aí, é pra tentar defender Valhalla, tá ligado? Porque gostam muito do game. E tudo bem, não tem problema nenhum você gostar muito do game. Tá de boa. Só que uma coisa é uma coisa... Literalmente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse caso, encaixa muito bem essa questão de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque é real, cara. Exatamente, exatamente, Adriano. Uma coisa é uma skinzinha de leve, outra coisa é só ter isso. Realmente, cara. Realmente. É esse o problema atual, entendeu? Mas eu volto naquela questão de que, ah, tá lotada a loja, é só você não comprar. Concordo. Mas daí é aquilo que eu falei anteriormente, que, putz, em vez de eles estarem fazendo isso aí, eles poderiam estar fazendo uma DLC, uma coisa legal pra lore, que todo mundo gosta, que é de assassins. É isso que eu fico emputecido, tá ligado? Você acabou de assistir um corte do canal Gamer Lure Games. A live completa vai estar aqui no comentário fixado, na descrição também, tá? E fica o convite pra você participar conosco. As nossas lives acontecem todas as manhãs e todas as noites também. Vai ser bem legal ter a sua presença com a gente. É sempre muito divertido. Fica o convite. Vem. 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 Obrigado.